E aí pessoal, e que tal agora mergulhar nas Bahamas com os tubarões, é isso mesmo amigo? É isso aí, isso aí. Nós temos no Stuart Cove já há quase 40 anos, somos pioneiros no mergulho com tubarões, né? E fazemos isso diariamente, como eu falei, há quase 40 anos, cara. E é uma experiência fantástica. O Stuart Cove uma vez falou com a gente e disse assim, não, o tubarão não é esse bicho que falam por aí não. Ele é dócil, mas não pode mexer com ele, né? Também não é, tem que saber respeitar. Mas como tudo, né? E lá é muito tubarão junto. É, no nosso, quando a gente faz a alimentação do tubarão, a gente chega a ter 40, 50 indivíduos cercando o alimentador, né? E é uma experiência super, super legal. A questão do tubarão realmente, ele é um predador, um topo de cadeia, né? Mas, nas Bahamas, que é um ambiente extremamente equilibrado, onde o recife de coral está bom, saudável, tem comida, a alimentação é justamente para estimular que eles se aproximem das pessoas. Se eu não tiver alimentação, eles não chegam perto, os mergulhadores não vêm tubarões. É assim, é... É justamente, a gente estimula que eles se aproximem. E a gente faz o que a gente chama de alimentação educada, né? O Stuart chama de polite feeding, que a gente não simplesmente joga comida na água e os tubarões comem, porque eles se machucam, quebram os corais. A gente dá pedaço a pedaço. Então, a gente está mais ou menos, entre aspas, educando nossos tubarões. Uma pergunta, o que está acontecendo que, por exemplo, a gente é de Santa Catarina, temporada passada aí andou aparecendo três tubarões, apareceu a orca, apareceu por lá também. O que você acha que está acontecendo aí, que em lugares que nunca existiu tubarão, eles estão começando a chegar? Olha, assim, eu não sou nenhum especialista, tá? Eu sou mergulhador, não sou biólogo, mas a orca, ele é um ser migratório. Então, Santa Catarina está na rota, né? Eles saem do sul da Antártica e sobem bastante, então é bem, assim, relativamente comum. Os tubarões, se eles realmente estiverem voltando, é uma excelente notícia. A presença de tubarão é sinal de um ecossistema saudável. Ele faz parte do ecossistema. Então, em vários lugares do mundo, o tubarão é ameaçado de extinção pela pesca excessiva. Se ele está voltando, isso é excelente notícia. É boa não, de forma alguma. É excelente notícia, os mergulhadores adoram. E como é que faz para o pessoal ir mergulhar lá com vocês? Bom, a gente trabalha o ano inteiro, tá? A gente está na ilha de Nassau, na cidade de Nassau, na ilha de Nova Providência, que é o aeroporto mais importante das Bahamas. Você acessa via Panamá sem visto para os Estados Unidos ou via Estados Unidos, obviamente precisa do visto nesse caso. Para as Bahamas não precisa. É uma viagem muito gostosa, um povo muito acolhedor, uma rede hoteleira fantástica. Há atrações para não mergulhadores também, seja lojas, hotéis fantásticos, cassinos, toda essa coisa que compõe o Caribe. E nós temos pacotes através de diversas agências, através das escolas de mergulho, das lojas de mergulho ou através do nosso site também diretamente em termos de reservas. Mas eu sempre recomendo que você procure o seu instrutor de mergulho, a sua escola de mergulho, para te orientar para você poder aproveitar o máximo das Bahamas. Quer dizer, dá para ir para lá e brincar com o tubarão sem medo? Com certeza, sem medo, cara, sem medo. A gente tem uma brincadeira lá, como eu falei, é um número expressivo de mergulhadores. A gente estima que aproximadamente 10 milhões de pessoas já fizeram essa experiência com a gente, ao longo desses 40 anos, e a gente não teve nunca nenhum acidente. E o nosso mascote lá é uma arara. Essa arara está lá, se não me engano, há 12 anos, e ela já mordeu 4 clientes. Então, a nossa arara é muito mais perigosa que os nossos tubarões. Posso te garantir. Então, cuidado com a arara, pô! Cuidado com a arara, cara! Cuidado com a arara! Obrigado, obrigado aí! Pessoal, vamos mergulhar com o tubarão, que não tem problema não! Lá nos tuas couve! Lá nos tuas couve! Se inscreva no canal Se inscreva no canal